Aê Claudinho, vamos viajar no passado É isso aí fim, vamos lembrar do tempo que nossos pais eram felizes Só no passinho Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Cabelo, beck, calça, boca de sino Corrente no pescoço pra mostrar meu estilo Sapato já tá brilhando aí, eu dou maior valor Comido meu gingado, minha raça, minha cor Segura que eu tô chegando, o passinho tá ensaiado Quem não sabe é melhor ficar ligado Aí tu pergunta de onde vem esse negão Eu vim aqui pra roubar o seu coração Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou No estilo Pantera eu não quero perder tempo Hoje é dia de baile, vários acontecimentos Já fiz as unhas, combinei com a maquiagem Peguei um bronze em cima da laje Meu vestido tá no jeito, eu não quero me atrasar Chamei minhas amigas para agitar O bonde tá formado, quero ver então Hoje na pista me acabou nesse salão Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Cabelo, back, calça, boca de sino Corrente no pescoço pra mostrar meu estilo O sapato já tá brilhando aí, eu dou maior valor Comido meu gingado, minha raça, minha cor Segura que eu tô chegando, o passinho tá ensaiado Quem não sabe é melhor ficar ligado Aí tu pergunta de onde vem esse negão Eu vim aqui pra roubar seu coração Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou No estilo Pantera No estilo Pantera, eu não quero perder tempo Hoje é dia de baile, vários acontecimentos Já fiz as unhas, combinei com a maquiagem Peguei um bronze em cima da laje Meu vestido tá no jeito, eu não quero me atrasar Chamei minhas amigas para agitar O bonde tá formado, quero ver então Hoje na pista me acabou nesse salão Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou Quem disse que o passinho não voltou Quem disse que o passinho não voltou Voltou, girou